Ah, tucuti, 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 salve família, salve rapaziada, salve galera do meu canal, sejam muito bem vindos, muito bem vindos ao meu canal, desde já, já vai se inscrevendo, já vai deixando um like e compartilhe para os seus familiares, para os seus amigos e como aqui não tem enrolação, vamos, vamos, só vamos, vamos lá, fiz a minha sessãozinha aqui, vamos lá, O que a gente vai reagir hoje? O que a gente vai reagir hoje? Ah, menino tubaroso, MC Rian SP, na verdade é MC Pedrinho e MC Rian SP Mega Sena, tá do controle velho, aqui, 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 como vocês sabem, oxe, já vou deixar o volume aqui no 60 para a gente ouvir claramente o sonzinho, opa, beleza, Vamos lá Tá bem fortinho, então, vamos arrumar aqui e marcha, vamos arrumar aqui e marcha Vamos lá, rapaziada, vem bastante status, tá ligado? Essa música é uma das mais esperadas também, tá ligado? Entre em uma das mais esperadas tem bastante clipe que tá para lançar também, vergonha para a mídia, provavelmente dia 28 desse mês vai ter também, lançou, já vou meter em marcha e gravar para vocês, vamos lá, sem enrolação, vamos lá, sem enrolação, bora, 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 bora. Bora, 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 bora Um dia vai chegar o dia Nossa Poxi macan Toma Pode aumentar mais um pouco Que a própria luta Mas eu te cresço Pode patar o rabo dela na garupa Eu sonhei Realizei Eu conquistei Hoje mudei de vida O saco de saquinagem resiste a esse pé Pedrinho pela Maria Vocês sabem que agora os mortos milionários Da música brasileira são os caras de Lisboa É uma juventude que elegeu ídolos Que fazem sucesso nas redes sociais Da internet Animos baladas e rolezinhos Rolezinhos? Ah! E é por isso que as piranhas vêm em cima Só ganhando na mega sera todo dia Nossa, meu Deus! Você tá brava Vai dar certo Brabona essa aí, mano Brabona E agora? Eu sonhei Realizei Com pistão Hoje mudei de vida E agora? 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 Quebrada de origem, mano Quebrada de origem, mano É por isso que as piranhas vêm em cima Mano, brabona Ficou essa, mano É por isso que as piranhas vêm em cima A Porsche ali, ó Vai dar certo Tá louco? Tá louco Rapaziada? Olha, mano Para, 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 para Parte cinematográfica do clime Ficou Mostra A primeira parte do Pedrinho Já chega ali Meio que o cenário de dia Tá ligado? Ali na piscina ali Ele e o Rian Dentro da piscina ali Manda a letra ali Ele e o Rian A segunda parte Já é um clima mais de noite Tá ligado? Da hora de verdade A letra, mano A letra também E é meio que motivação também Tá ligado, rapaziada? Para vocês verem que está começando no funk Como eu falo direto nos meus vídeos Tá ligado? Não custa Você pegar e você motivar Tá ligado? Essa nova geração Que está chegando aí Porque no Brasil Que a gente vive Boa parte da juventude Ou quer ser jogador de futebol Ou quer ser MC Tá ligado? E às vezes Não é falta de oportunidade não, mano Tá ligado? É falta de De capacidade da rapaziada, mano Porque você tem que Se trampa, mano Se você quer produzir uma música Trabalha Junta o dinheiro, mano Tá ligado? Junta o dinheirinho ali Vai lá no estúdio Vê um DJ bacana Tá ligado? Vai revendo suas letras Suas paradinhas Tudo certinho E mete em marcha Tá ligado? Na hora certa Vai estourar, mano Se eu não me engano Acho que foi o Marx, mano Tem MC, rapaziada Que fica 10 anos Tentando Tá ligado? Pra chegar uma música E ele estourar, mano Entendeu? Então, rapaziada Não desistam dos seus sonhos Tá ligado? Não se esqueça da quebrada Tá ligado? Eles ali Acho que o Rian Esse PV Viu das Akinash Tá ligado? Se tu ali também Não deixa quebrada Tá ligado? E é o que eu passo pra vocês Tá ligado? Jamais esqueçam a origem de vocês, mano Independente se vocês consigam Ou não Caso você não conseguiu ainda, mano Vai tentando Se é seu sonho Vai atrás Mete em marcha Que você vai conseguir Demorou? Pode ser a pessoa que for, rapaziada Fala assim Você não vai conseguir Sua música é uma bosta Sua música é ridícula Mano Prova isso pra pessoa Nas suas letras Tá ligado? Não atacando a pessoa Mas mostrando ali O que você é capaz de fazer Demorou, rapaziada? Curti bastante Curti a letra Curti o videoclipe Da hora As transições O cenário ali ficou da hora Foi bem aproveitado Entendeu? E é isso aí Se inscreva Deixa o like É nóis Ative o sino de notificação Pra não perder nada Vou deixar aqui uns vídeos Pra vocês Pra vocês verem Demorou? E vocês verem o restante Dos reacts aí no canal Demorou, rapaziada? É isso Falou É nóis Te juro Até amanhã Bora